Olá pessoal! Bom, no último vídeo nós falamos sobre os testes utilizados para avaliar a diferença entre dois grupos, porém esses grupos eram independentes. Neste vídeo falaremos agora quando os grupos são pareados. Bom, então no último vídeo falamos sobre o teste T, o teste T com o Welsh, quando a gente precisa fazer essa correção por conta da heterosedasticidade, e o teste de Menuitney, o teste não paramétrico, substituto do teste T quando a gente não tem as suposições de normalidade, ok? Só que lá a gente estava falando de grupos independentes, e agora com grupos pareados? Bom, agora a gente vai ter duas opções, o teste T pareado, quando o nosso teste for paramétrico, e o teste de Wilcoxon, um representante não paramétrico. Então, vamos lá! Para relembrar também, quando que a gente utilizava esse tipo de testes, né? Bom, a gente viu na última aula o teste T, o teste T com o Welsh e o teste de Menuitney, sendo utilizado quando dois grupos diferentes de pessoas e elementos foram submetidos a uma condição A ou uma condição B. Então, lá a gente tinha os grupos independentes. Agora, a gente vai avaliar quando o mesmo grupo de pessoas ou elementos foram testados em duas condições. Então, neste caso, as mesmas observações de um grupo vão estar presentes no outro grupo. Continuamos a ter uma variável qualitativa com duas categorias, se relacionando com uma variável quantitativa, que é a nossa variável dependente. Então, vamos falar sobre grupos pareados. Bom, o primeiro teste é o teste T pareado, que é um teste paramétrico. Ele é utilizado para comparar as médias entre dois grupos de amostras relacionadas. Há dois valores, ou seja, um par de valores para as mesmas amostras. No caso, as mesmas observações. Então, imagina a seguinte situação. 30 pessoas receberam um plano de emagrecimento durante 3 meses. Queremos saber se o plano teve impacto no peso dos pacientes. Ok? O peso dos pacientes, desses 30 pacientes, foi medido antes e após esse plano alimentar de emagrecimento. Então, percebam que, neste exemplo, os mesmos pacientes foram submetidos a duas condições, né? Em dois momentos diferentes. Então, antes, quando eles não exerciam nenhum tipo de plano de emagrecimento, plano alimentar. E após, né? Após 3 meses, o peso desses mesmos pacientes foi medido para a gente, então, avaliar se houve, né? Um efeito desse plano alimentar. Bom, e quando eu utilizo um teste T pareado? Como eu falei para vocês, ele é um teste paramétrico. E como características, né? Ele pede uma variável dependente quantitativa, né? Que seja do tipo intervalar ou razão e contínua. A nossa variável independente, ela precisa ser qualitativa com dois níveis, tá? Então, duas categorias. A distribuição da diferença das medições pareadas é normalmente distribuída. Então, se vocês lembrarem, lá no teste T, a gente avaliava a normalidade de um grupo e a normalidade de outro grupo. Agora, o que a gente vai avaliar é a normalidade das diferenças entre essas medidas pareadas. Então, no nosso exemplo de 30 pacientes, primeiro eu calculo a diferença, certo? Peso depois e peso antes para cada paciente. Tendo, então, essas 30 diferenças, né? Esses 30 valores de diferenças, a gente avalia a normalidade, então, desses valores. Outra característica é que as observações entre grupos são pareadas, claro. E a simetria moderada é permitida se a distribuição de dados for unimodal sem outliers. Então, eu posso até ter uma certa simetria, mas ela tem que ser moderada. Bom, e quais são as hipóteses do nosso teste? Bom, a hipótese nula é que a média das diferenças entre as observações pareadas é igual a zero. Ou seja, eu calculei a diferença entre os dois grupos. e vejo que a média dessas diferenças é zero, então, significa que não há diferença entre um antes e um depois, né? Entre os dois grupos. No caso, a nossa hipótese alternativa, e aqui, né, sendo um teste bilateral, a gente falaria que a média das diferenças entre as observações pareadas não é igual a zero. Bom, no exemplo da dieta, né, do plano alimentar, a gente espera que as pessoas que, né, que foram submetidas, ou seja, esse grupo que foi submetido ao plano, a gente espera que o peso seja menor. Então, se a gente calcular uma diferença do peso depois em relação ao peso de antes, a gente espera o quê? Valores negativos, certo? Então, a gente poderia, até, neste caso, pensar em um teste unilateral, já que a gente tem, né, uma noção do que a gente espera dos nossos resultados. Que esses valores, né, após o plano alimentar, sejam menores. Ok? E como que o teste T pareado funciona de maneira bem genérica? Primeiramente, a gente calcula a diferença entre cada par de valores, né, o valor depois e o valor de antes. Em seguida, a média e desvio padrão das diferenças são obtidos. Então, eu calculo uma média e um desvio padrão desses valores obtidos. E, por fim, usa-se um teste T para comparar a média das diferenças a zero. Então, o que a gente vai avaliar é, essa média, ela difere significativamente de zero? Sim ou não? Então, vamos imaginar que, naquele nosso experimento com os 30 pacientes, a gente tenha obtido esse gráfico, né? Bom, em vermelhinho, em maranjinho, a gente tem o boxplot do peso dos 30 pacientes antes do plano alimentar, daquele plano, né, de emagrecimento. E, em azulzinho, verde, nós temos o peso desses pacientes após esse plano alimentar estabelecido. Então, se a gente perceber, né, graficamente, a gente já consegue ter uma noção de que não há uma diferença entre os grupos, certo? Você consegue observar até que o grupo, depois, né, do plano alimentar, a gente possui uma menor, um menor intervalo interquartílico, certo? Uma menor mediana. Porém, a caixinha do boxplot está totalmente compreendida, né, pela caixinha vermelha. A caixinha azul pela caixinha vermelha. Ou seja, eu não consigo perceber uma clara diferença entre esses valores, certo? Então, ao realizar o teste de T pareado, que a gente vai aprender na prática, utilizando o R, a gente vai encontrar, neste exemplo, um valor P de 0,35. Então, considerando o nível de significância de 5%, a gente não rejeita a nossa hipótese nula de que a média das diferenças é igual a zero. Então, não há diferença entre o peso antes e após o nosso plano alimentar, ok? Então, vamos ver na prática, né, um exemplo. Então, aqui a gente tem um artigo para críticas funcionais de folhas de sol e sombra de espécies arbóreas em uma mata de galeria no Distrito Federal Brasil. E aí, no artigo, fala o seguinte. As médias dos valores obtidos para folhas de sol e de sombra foram analisadas por meio de testes T pareados, utilizando o pacote stats do programa R e considerando a espécie como unidade amostral. Então, se vocês perceberem, neste caso, a gente tem as folhas, são as mesmas folhas, que em um momento estavam expostas ao sol e em um outro momento estavam na sombra. Então, por isso, a gente utilizou aqui um teste T pareado, no caso, o artigo. Ele não informa, neste momento, se foi feita uma avaliação dos pressupostos, principalmente da normalidade. Mas a gente acredita, então, que essa análise, ela deva ser, né, ela tenha sido realizada. Então, no gráfico, a gente tem aqui uma representação, tá, do gráfico G, que é a área foliar específica, sendo que as barras verticais vão indicar para a gente o desvio padrão. E o N, ele é de 10 espécies. Então, se vocês observarem, é um N pequeno. Então, eu acredito que eles realmente tenham avaliado a normalidade, visto que, às vezes, quando a gente tem uma amostra pequena, a gente acaba não encontrando a normalidade dos dados. Bom, e aí eles falam que letras diferentes indicam diferenças de acordo com o teste T pareado, P menor que 0,05. Então, se vocês perceberem aqui, quando as folhas estavam expostas ao Sol, a média dessa área foliar específica foi em torno, ali, próximo de 120. E quando estavam expostos, né, quando estavam na sombra, foi próximo de 140. E aí, eles informam que o teste T, então, indicou diferença entre essas áreas, né, já que eles apresentaram aqui letras diferentes, A e B. Se a gente observasse aqui A e A, é porque não existiu diferença entre esses grupos. Então, essa também é uma forma de representar diferenças entre grupos utilizando letras, ok? Bom, e aí a gente viu, né, que no nosso teste T pareado, a gente precisa respeitar algumas suposições. E a principal delas é a normalidade. Vocês perceberam que lá a gente não avaliou a questão da homossedasticidade? Por que será? Bom, visto que a gente tem as mesmas observações em um grupo e no outro grupo, a gente não precisa avaliar se há uma homogeneidade dessas variâncias, já que as pessoas, né, os elementos, as observações são as mesmas. Então, não existe essa variabilidade, né? Essa variabilidade, ela já foi controlada por serem as mesmas pessoas. Por isso, a gente não avalia uma sedasticidade, ok? Então, quando a gente não tem a normalidade, né, aquela nossa diferença, a nossa alternativa é utilizar o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon ou aqui para a gente o teste de Wilcoxon, ok? E ele, assim como o teste de Menuitzme, vai se basear nessa ideia de postos, de ranqueamentos. Então, ele se baseia nos postos das diferenças intrapartas. Vamos imaginar, então, o seguinte exemplo. 20 pacientes foram medidos em uma escala de depressão antes e depois de uma intervenção médica. Será que essa intervenção teve efeito? Bom, e quais são os pressupostos para um teste? Como ele é um teste não paramétrico, vocês vão ver que ele não apresenta muitos pressupostos. A nossa variável dependente, ela precisa se intervalar ou razão. E a variável independente, qualitativa com dois níveis. E as observações entre grupos são pareadas. Bom, e quais são as nossas hipóteses? A hipótese nula diz que a população da diferença de valores pareados é simétrica em torno de zero. e a hipótese alternativa, neste caso bilateral, a população da diferença de valores pareados não é simétrica em torno de zero. Ok? Basicamente, a gente poderia falar, né, há ou não há diferença entre os valores antes e após. Bom, então, no nosso exemplo, a gente poderia pensar o seguinte, eu tenho o grupo dos valores de antes e tenho um grupo dos valores de depois da intervenção. Certo? E aí, o que que eles fazem inicialmente, né? O que que o teste faz inicialmente? Ele calcula a diferença. Então, aqui eu estou calculando a diferença depois em relação a antes. 6 menos 9 menos 3 14 menos 12 2 9 menos 7 2 e 3 menos 8 menos 5 Quando a gente vai ranquear a gente considera o módulo dos valores a gente não considera os valores negativos então, no caso é como se a gente estivesse olhando os valores 2 2 3 e 5 Então, como a gente já tem aqui um empate certo? A gente vai atribuir a posição 1,5 e 1,5 né? Pensando naquela ideia quando a gente tem um empate a gente soma as duas posições então, aqui seria a primeira e a segunda posição e divide por 2 então, 1 mais 2 3 divididos por 2 1,5 Qual o próximo valor? Né? Seria, então o menos 3 cujo valor absoluto é 3 então, ele vai receber a posição 3 logo em seguida o 5 com a posição 4 E aí eu vou calcular duas somas tá? Eu vou calcular a soma dos valores positivos e a soma dos rankings dos valores negativos então, valores positivos foram 2 e 2 então, eu vou somar 1,5 com 1,5 soma 3 depois eu vou somar né? essa soma eu vou somar essa soma não eu vou somar os valores dos rankings né? dos poços das diferenças negativas então, 3 mais 4 7 e aí eu vou conduzir o meu teste vou calcular a estatística do meu teste a partir do valor da menor soma e aqui então a gente teria um resultado com relação ao nosso exemplo lá da avaliação da depressão antes e após uma intervenção então, se vocês perceberem antes né? que essa cor essa cor vermelhinha laranjinha a gente vê o que? um grande intervalo interquartílico né? então, uma grande variabilidade uma mediana aqui bem próxima né? talvez do valor 4,5 talvez e quando a gente olha os valores após o que a gente percebe? um grande achatamento da nossa caixinha do boxplot uma mediana igual ao terceiro quartil a presença de dois outliers aqui certo? então parece que vai existir uma diferença entre esses dois grupos e aí realizando o teste de Wilcoxon a gente chega no valor p de 0,02 considerando então nosso ponto de corte de 5% nosso nível de significância de 5% a gente rejeita a hipótese nula então a gente a gente diz que os dados sugerem que há uma diferença nos valores da escala de depressão antes e após essa intervenção médica ok? vamos ver um exemplo na literatura bom o artigo efeitos do exercício físico e da orientação nutricional no perfil de risco cardiovascular de crianças obesas diz o seguinte na parte de análise de dados o teste de Wilcoxon aqui no caso está no plural porque o teste Udman-Whitney e o teste de Wilcoxon foram utilizados nas variáveis com distribuição não normal foi utilizado o nível de significância P menor 0,05 admitindo que todos os testes eram bicaudais ok? e aí eles também falam aqui algo interessante mediana e intervalo interquartílico foram utilizados nas variáveis com distribuição não paramétrica então quando a gente tem variáveis que fogem da normalidade que às vezes apresentam uma simetria muito acentuada é interessante como eu falei para vocês representar a mediana no lugar da média e quem substitui o desvio padrão que acompanha a média é o intervalo interquartílico então média com desvio padrão mediana com intervalo interquartílico ok? bom nessa tabela 2 aqui que é a tabela do gráfico a gente observa o seguinte a gente tem o grupo intervenção então foi aquele que recebeu uma intervenção e a gente está avaliando pré e pós essa intervenção e o grupo controle pré e pós então a gente observa por exemplo que a espessura média o íntimal média e máxima apresentou uma diferença estatisticamente significativa em relação aos valores pré e pós já triglicérides e PCR não apresentou diferença mas a gente observa que no grupo controle a gente também percebeu essa diferença para essas duas primeiras variáveis e diferença para a proteína ser reativa ultrasensível tá então aqui a gente não está entrando no contexto do artigo mas para vocês verem como que a gente pode apresentar esses valores por meio de uma tabela bom pessoal então eu finalizo por aqui a gente termina essa parte de diferença entre dois grupos a parte teórica certo então nas nossas aulas a gente vai focar no conteúdo do R como que a gente realiza esses testes no R e na interpretação dos resultados tá bom pessoal então até o próximo vídeo tchau tchau